E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Eu vou começando indicando para vocês o site do missprint.com.br, é onde você está podendo fazer a sua inscrição para o Special Event, o primeiro aí dessa temporada aqui nosso brasileiro. Ele vai acontecer dia 1º, 2º e 3º de fevereiro de 2019 no Clube Fonte São Paulo em Campinas. Todas as informações, horários, questão de premiação, a loja oficial desse evento é a Playground que está organizando. Ali tem todos os apoiadores e tudo mais, hotel oficial. É um torneio onde não vai ter só TCG, vai ter VGC também. Para você que está interessado em jogar um torneio de Pokémon TCG com premiação em dinheiro, tá? É um bom rolê para você fazer aí com seus amigos. É uma coisa imperdível se você é de Campinas ou região e também São Paulo aí e região, né cara? No geral aí, para vocês da região de São Paulo, acho que tem que absurdamente lotar esse evento, sem dúvida alguma. Então é o nosso primeiro Special Event, além de valer pontos, né? Championship Points para você entrar no ranking aí sul-americano como se fosse um regional. Você também tem essa premiação aí também em dinheiro que são os próprios organizadores que estão dando para você. Todas as informações e para você fazer a sua inscrição com preço promocional, tá? Que ainda está com preço promocional. O Special Event depois vai dar uma aumentadinha, né? Aquelas coisas. Primeiro lote, segundo lote. Então aproveita por enquanto e já vai logo para o Special Event aí, para o link. Eu vou colocar o link nesse vídeo, tá? Só ficar de olho. Depois de ter dado essa notícia, na verdade, eu deveria ter aberto com outra notícia. Eu queria falar que o Drops TCG agora é uma programação extremamente fixa no canal. A gente tinha feito um teste antes que ele ia ficar todas as sextas-feiras. Mas o Drops TCG vai acontecer aqui no seu YouTube, no seu canal favorito aí de Pokémon TCG, todas as segundas-feiras. Porque eu acho que é uma boa forma de você começar a sua semana. Você meio que dá uma ignorada, descansa no final de semana ou vai acompanhando um pedacinho de tudo. E de repente você pega um compiladão, sabe? Todo junto aqui na segunda-feira. Logo cedo você já pega aí as notícias do Pokémon TCG, beleza? Então, segunda-feira, toda segunda-feira vai ter um Drops TCG. Se tiver uma avalanche de notícias, talvez tenha um Drops TCG de emergência durante a semana. Mas toda segunda-feira, Drops TCG vai estar te aguardando aqui no canal, beleza? Então, fica de olho aí. A gente tem agora a imagem oficial daquela Canto Friends Mini Team. São umas mini latinhas e tudo mais. Elas são bem bonitinhas, tá? E agora a gente já tem, já dá pra ver até o alto relevo. São latinhas ali do Bulbasaur, do Pikachu, do Eevee, do Charmander e do Squirtle. Dentro delas vão vir dois boosters e uma carta mostrando a arte desta lata. E lembrando que se você juntar cinco cartas, elas vão mostrar a mesma arte, né? Uma continuação aí. E isso daí é uma coisa totalmente, né? Tipo, necessária pra colecionadores. É algo muito tranquilo de se fazer. O preço dessa lata lá nos Estados Unidos vai ser nove dólares. Pra nós ainda não tem, assim, uma notícia se a Copag vai se interessar por esse produto ou não. Se nós tivermos muito interesse, a gente pode fazer uma petição, alguma coisa pra Copag, pro pessoal responsável por produtos, dar uma olhada. Mas é um produto que não muda muito a vida de muita gente, né? Nem pro competitivo e tudo mais. Vem dois boosters, lá é nove dólares. O booster, normalmente, lá custa quatro dólares. Então, é praticamente elas por elas pra você tentar ganhar uma latinha dessa. Mas, é bem bonita. Isso aí é uma coisa que me comove. E isso é uma coisa que eu gasto dinheiro. É o tipo de produto que eu gasto dinheiro, viu? A gente teve agora o lançamento pela Copag das latas, das primeiras latas pokebola. Onde a gente teve as pokebolas como comum. E a gente teve uma quickball lá no meio, né? Cada caixa dessas pokebolas tem cinco pokebolas e uma quickball. Então, a bola rápida é um pouco mais difícil de conseguir. Agora, a gente tem a nova leva de pokebolas de lata. E elas são de greatball, né? A bola... Até esqueci o nome agora da bola. Bola boa? É... Mudaram o nome, né? E aí, tem a luxury ball, né? A bola de luxo. E a luxury ball, aparentemente, vai ser aquela bola mais rara que vai vir dentro da caixa. Vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir. Então, pra você que tá colecionando latas de pokebola, você já tem quatro aí. E com esse anúncio, eu acho que automaticamente um dia teremos a ultra ball, né? Muito provável de termos uma ultra ball com alguma outra bola aí extra. Talvez uma master ball, porque acho que seria meio inviável colocar a master ball como uma bola mais comum. Mas quem sabe, né? Pelo menos são bem legais. Se você ainda não assistiu meu unboxing sobre essa pokebola, aguarda que vai sair muito, muito em breve, se ainda não tiver no canal. E você vai ver que essas pokebolas são bem legais. São itens bem bonitos para a coleção, viu? Também aí no valor de 13 dólares, com data prevista de lançamento nos Estados Unidos, para dia 15 de fevereiro. Temos a informação de duas novas coleções japonesas, a Sky Legends, onde eles anunciaram que vai ter o primeiro tag team, que é aquela nomenclatura de ultra raras aliados, onde nós não vamos ter apenas dois pokémons na carta. Teremos três. E eu acho que isso torna a primeira carta originalmente, né? Porque antes a gente tinha a Jumbo do Articool no Moltres e Zapdos. Mas Jumbo não são jogáveis. Então teremos uma carta jogável de três pokémons que serão das aves lendárias, Moltres, Zapdos e Articuno. Talvez eu tenha falado eles na ordem errada, mas tudo bem. Então temos aí, tipo, esse tag team. Ele provavelmente vai ser do tipo voador, porque é o único tipo que eles têm em comum. Então teremos uma carta aí em color. E essa coleção Sky Legends, aparentemente, ela é toda baseada em pokémons voadores. A Sky Legends está prevista para sair em torno de 26 de abril no Japão. Bom, eles anunciaram também que terão reprints da Luzamine, a Samina, Lily e Gladio, tá? O Gladion em formas holográficas. Então é o mesmo efeito da carta, só que holográfico. Ao invés de tirar uma carta rara holográfica, você vai tirar uma supporter rara holográfica ali no lugar do seu booster. E joga mais bonito, né? Não é uma full art. Acaba que as full arts vão ser sempre mais bonitas, na minha opinião. Mas você vai ter esses reprints aí nessa coleção. É bom que ajuda essas cartas também a ficarem no formato, o lance delas serem reprintadas. Mas de uma forma mais difícil de tirar, o que dá uma certa valorizada na versão comum anterior delas. Então fica de olho nisso aí. Em quesito de rotação, quais dessas cartas estão ganhando uma linha maior aí de jogo, tá? Vão ser reprintadas e vai valer mais. Outra carta que eles anunciaram de supporter que vai ter nesse set é a carta Jesse James. Não tem detalhes sobre essa carta, mas é uma carta que a gente tem as aves lendárias ali de Kanto. A gente tem Jesse James. Então algumas menções aí junto com todos os líderes de ginásio de Kanto que estão sendo relançados, junto com a febre aí de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Então a gente tá tendo aí talvez uma possibilidade de um deck muito antigo japonês que foi lançado, o deck Ash contra Team Rocket. E lá tem várias cartas que nunca foram lançadas pra nós, como por exemplo o Pikachu GX. Então essas cartas foram lançadas em 2017. Talvez algumas dessas cartas sejam lançadas junto desse set pra nós quando vir pro ocidente. É um chute já que eles anunciaram que teremos a supporter Jesse James nessa coleção. Temos também o anúncio da coleção de G.D. End, né? Que agora eles oficialmente colocam que teremos o Garchomp com o Giratina GX. É uma coleção aí baseada nos Pokémon Dragão. Mas e Dragon Majest, Wilson? Pois é, teve Dragon Majest. E agora a gente vai ter o G.D. End também, tá? Que vamos ter esse tag team aí do Garçom com o Giratina. Com mais 54 cartas novas. Essa coleção saiu um pouco antes, tá? A dos Pokémons Voadores, ela sai dia 5. Mas a gente tá dando informações de coleções japonesas, mas nem eles mesmos spoileram nada. Porque a gente tem a Double Blaze, né? Que vai ter ali o Charizard com o Heshiran, tag team, né? Pra lançar dia 1º de março. Nós ainda não temos praticamente nenhuma novidade sobre essa coleção. Então essas são as três próximas coleções em onde a gente deve começar a receber spoilers o mais rápido possível. Mas ainda não temos nada informado sobre essa só em Lua 10. Agora, sobre a Night Unison, temos todas as cartas reveladas. Algumas são um pouco mais tensas, né? Então vamos falar sobre elas aí, os spoilers que faltaram no decorrer do Drops TCG. A gente tem um reprint do Gusma com essa arte aí, muito linda, maravilhosa. Um reprint da Max Potion anunciado também, bem da hora aí ela no supermercado ali, né? Tá todo enfileiradinho, bonitinho, pedindo compre, compre. Temos o Enriched Hammer, também uma arte nova e tudo mais. O reprint do Eletro Poder. E aí temos ele. A carta que spoilou aí no seu grupo de WhatsApp, que bombou nos seus grupos de Facebook. E a galera não fala mais de outra coisa. Será que a Pokémon Company tá passando bem? Os caras da Cratchers estão sabendo o que é que eles estão fazendo? Ou eles estão quebrando o jogo? Temos o anúncio de Sargento Surge, né? L.T. Surge Battle chama a carta apoiador. Você só pode jogar essa carta se você tiver mais prêmios que o seu oponente. Ou seja, você tem que estar perdendo. Automaticamente, né? Deck de controle ama perder. Pelo menos até o último minuto. Aí no último minuto ele ganha. Aí você pode jogar três cartas de supporter nesse turno, incluindo essa. Temos uma regra básica no jogo. O Pokémon Sejando fala que você pode jogar apenas uma carta apoiador. Essa carta pega, ela joga e fala. Você pode jogar três cartas apoiador nesse turno. Obviamente contando com ela. Então você pode usar mais duas. Se você jogar outro Surge, esse efeito não é acumulativo, tá? Vamos supor que você jogue três L.T. Surge Battle em um turno. Isso não quer dizer que além desses três você vai poder jogar mais seis. Você pode jogar o L.T. Surge Battle 2 no turno. Não tem problema. Porém você vai jogar um Surge, um Surge e depois você joga outro supporter. Basicamente você não fez nada. Você poderia ter jogado só aquele outro supporter. Mas ele abre aquela possibilidade de combo para os decks de controle com o Samina, né? Que já pega dois apoiadores ali da pele de descarte e volta. Então você fica jogando vários e vários. Você faz o retorno da carta. Você pode jogar três no turno. E ainda dá aquele supporter de controle no seu oponente no mesmo turno. Você pode jogar essas três e fica controlando o infinito. Então vale lembrar que a gente vai ter um Tag Team com 300 de vida. Que vai dificultar bastante aí alguns decks que não conseguem causar um dano muito grande. A não ser que você seja do tipo Grama, né? Para derrotar ali o Weylord com o Magikarp, Tag Team. Então a carta que provavelmente chega meio que quebrando mesmo assim o formato. Com um hype extremamente gigantesco, né? Com certeza vai ser meio que um Stepple aí para muitos tipos de deck abrindo muitas possibilidades. O item sempre foi um efeito meio ok, né? Um efeito plausível ali. Por isso que você pode usar quantos você quiser por turno. O Apoiador é uma carta muito mais forte. Essa é literalmente a descrição dela pela Pokémon Company. Por ser mais forte e ter um efeito melhor, você só pode usar uma por turno. Agora você pode girar a mão atrás do seu recurso e ainda dar aquele gusma, né? No final das contas. Agora é uma carta que eu não vejo usando várias cópias no deck. Então o que vai acontecer? Se você for controle, você vai acabar usando quatro. Mas se você quer ela ali pelo menos num determinado turno, dar esse giro na mão e dar aquele gusma, eu vejo que é uma carta que não tem por que você não usar pelo menos uma cópia. E se você for usar uma cópia de um suporto, você tem que achar ele naquele exato turno que você precisa. E aí talvez seja uma carta que dê uma valorizada na nossa pobre Tapulele GX, né? Que já foi do luxo ao lixo, né? Ali praticamente. Acabou baixando muito a coroa. A cabeça, a coroa da Tapulele caiu. Pode ser uma carta que faça a Tapulele voltar a dar um respiro aí importante no formato pra você buscar aquele surge no exato turno que você precisa usar três suportes, né? Dois suportes, na verdade, naquele turno se você já tiver esse recurso na mão. Agora pra controle, sem dúvida alguma, vai fludar isso aí. Vai usar infinitos. Lembrando que ele pode ser reaproveitado com a Sabine. Então, talvez quatro cópias aí sejam bem que enviáveis em qualquer possibilidade. Mas tá aí. Basicamente isso, extremamente absurda essa carta. Agora vamos para a Koga's Trap, a armadilha do Koga aí. O pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado e confuso. É isso que faz. E temos a Janine. Eu não sei na lore da história o que a Janine é do Koga. Se ela é irmã, se ela é tipo a namorada dele, se ela é filha dele. Mas ela tem uma ligação aí também com os pokémons venenosos. A Janine, ela olha as quatro primeiras cartas do seu deck. Você escolhe duas delas, põe na mão e você embaralha as outras no deck. É uma, né, tipo, acrobai que ao invés de descartar, você devolve pro deck. Só que dobrada, né. Duas acrobai que você vai olhar as quatro primeiras. Aí nós temos o Fairy Charming Ability, né. Que tipo assim, você vai ligar... Esses Fairy Charming, eu acho que eu tô meio cansado deles. Eu não vi nenhum jogando. Eles literalmente fizeram um pra cada tipo, né. Então, beleza. O Fairy Charming é aquele item que você, tipo, Ligue em um pokémon seu. Você vai prevenindo o seu pokémon de fada. É, tipo, ataques de pokémon GX e pokémon X com habilidades. É isso que o Fairy Charming Ability faz. E o Fairy Charming elétrico também tá saindo agora. E ele vai prevenir os ataques de pokémons elétricos GX e X do seu oponente. Basicamente isso. O Poké Gear 3.0. Você olha as sete primeiras cartas do seu deck. Escolhe um suporte que você encontrar ali. Revela, coloca na sua mão e depois embaralha o resto das cartas. É meio que... Um random receiver talvez um pouquinho melhorado, dependendo da situação. Porque você, às vezes, abre logo de cara um suporte que você não queria. Olhando sete cartas, você pode escolher ali dentro daquelas cartas o melhor suporte. Se você achar mais de uma cópia. E agora vamos para os pokémons. Que tem várias artes meio bizarras. Tipo, esse incrível Ratcate. Que na hora que você abre ele no Buster, ele já tá olhando pra você e fala assim... Ahá, pegadinha! Seu booster não veio nada de legal. E é meio triste mesmo. Assim como a Gardevoir também, né? Com o Silva, deixaria você meio feliz. Assim, caramba, tirou a Gardevoir com o Silva. A carta é muito legal. E aí sim, você ficaria um pouco mais feliz. Vamos para os spoilers que a Pokémon ainda não tinha mostrado. E agora com esse finalzinho mostrando todas as cartas da coleção. Você tem todos eles. E algumas são extremamente broken. Alguém dentro da Pokémon Company não gosta de Buzzhole GX. Eu chutaria que é a mesma pessoa que gosta do Darkrai. Porque o Buzzhole acaba que atrapalha muito a vida do Darkrai GX e dos pokémons noturnos. Então, eu acho simpático que saia uma carta dessa. Mas pra quem gosta de Buzzhole, deve estar escorrendo uma lágrima. Temos o Marshadow, psíquico, 80 de vida. Pokémon básico. Ele tem a habilidade Reset Hole. Durante seu turno antes de atacar, você pode descartar qualquer estádio em jogo. Se você fizer isso, você retorna esse pokémon com todas as cartas ligadas a ele. Você manda esse pokémon e todas as cartas ligadas a ele pra sua pilha de descarte. Ou seja, ele entra, tira um estádio e vai embora. Enfim, somente isso. O grande problema dessa carta é, por uma energia incolor, incolor, ele dá o Red Knuckles pra 10 de dano. Mas, se o pokémon ativo dos oponentes for uma ultra bicha, esse ataque causa mais 60 de dano. E aí isso causa, então, no total 70 contra um pokémon ultra bicha. Bom, tio céu, não é tão roubado assim. Você coloca uma faixa, vai dar 100 de dano. Correto, 100 de dano. A questão é que o nosso amigo BuzzRole tem fraqueza psíquico. E isso vai dobrar. Então, ele de cara causa 140 de dano. Ou seja, ele já mata o BuzzRole sem faixa de escolha, porque não vai ativar a faixa de escolha contra o Baby Buzz. E se for o BuzzRole GX, você só precisa da faixa e também vai dar o One Hit KO com uma carta com apenas um prêmio. Que dá apenas um prêmio. É bem absurdo esse Marcello, totalmente anti-BuzzRole, totalmente anti-jogo pra essa galera aí. Temos ali o Sr. Raichu com 120 de vida, evoluindo o Pikachu. Com uma energia incolor, ele dá o Never Give Up. Você pode usar esse ataque se você tiver 3 cartas ou menos, tá? Do que o seu oponente. Você liga todas as cartas elétricas da sua pilha de descarte da forma que você quiser. Você vai tentar voltar pro jogo com esse Raichu. Com duas energias elétricas e uma incolor, ele dá o Head Bolt pra 110 de dano. Temos o nosso amigo poderoso Seaking. Será que essa carta tá boa? Tipo água, 100 de vida, estágio 1. Já tem 100, hein? Uma energia de água, Excited Horn. 30 de dano vezes. Você joga duas caras coroas. Pra cada cara vai dar 30. E se esse Pokémon tiver alguma ferramenta ligada a ele, ele vai jogar 6 moedas ao invés de duas. E aí você vai poder causar até 180 de dano. Mas na média aí de 90 de dano. O que não é uma carta ruim, viu? Porque lá no Goldin, nosso God, entendeu? No poderoso Seaking, na verdade. A gente fazia um rolê muito grande pra causar 80, 90 de dano. Tudo bem que o Volcanion era uma carta muito meta no formato. E era uma carta que nocauteava o Volcanion pela sua fraqueza a água com apenas um hit. Mas esse Seaking aqui, já estou ansioso porque vai dar uma boa gameplay rogue. Pode ter certeza. Não é tão broken quanto o outro antigo. Mas vai dar uma boa gameplay rogue. Lembra que a gente leu a Janine e o Koga, né? A gente tá tendo aquela Storm GX que tem interação com as cartas da Mish. A gente teve o Onik GX que teve interações diretas com as cartas do Brock. E agora nós temos mais um GX que tem interação direto com cartas ali dos seus treinadores, vamos assim dizer. Então a gente tá interagindo com todos os líderes de ginásio de canto. Aparentemente isso vai prosseguir aí com as próximas coleções. Temos o Venom Off GX. Era o único GX que não havia sido mostrado aqui no canal. Ele é do tipo grama, 200 de vida. Por uma energia de grama e duas incolores, ou seja, aceita double. Ele dá o Secret of the Ninja, 110 de dano mais. Se você tiver jogado o Koga's Trap, que é aquela carta que deixa confuso e envenenado, se não me engano. Eu li aqui agora, mas já meio que esqueci do efeito. Se você jogou o Koga's Trap nesse turno, esse ataque causa mais 90 de dano, ponto. Ou seja, 110 mais 90, duzentão por uma de grama e uma double. Cara, isso é bem fortinho, hein? E olha que é grama, né? Então vai nocautear o Weylord com o Magikarp ali, é simpático. Se você jogou a Janine da sua mão durante esse turno, que é a que compra quatro e você pega duas, devolve duas. Durante o turno do oponente, você previne todos os danos de ataques de pokémons básicos do seu oponente durante o próximo turno. Então, se é Blascephalon, opa, Blascephalon vai queimar esse inseto. Não, não vai não. Tá tranquilo. E olha que o Veromoth, cara, é uma carta que se tratando dos 150 primeiros pokémons de canto, é um pokémon muito relevante, porque ele é a Battle Free melhorada. E finalmente, né, jogaram aí, fizeram o rolê. Ele parece aqueles olhinhos que eu coloquei no meu unboxing lá. Todas as cartas eu acho que ficam melhor com esse olhinho aí do Venomoth. Gente, eu quero muito tirar isso aí no unboxing, fazer umas gracinhas na hora que for fazer o review dessa coleção. Acho que já fizeram até uns memes aí sobre isso do Venomoth e ficou bem legal. Bem massa, né, essa carta do Venomoth IGX. E temos aqui alguns anúncios da Tag Team, né, Team Mupp. A nossa Soylua 9, que sai em fevereiro, é a versão em inglês do Charizard e a versão em inglês do Pokémon Communication. Sem dúvida alguma, é uma das cartas mais relevantes dessa coleção. E isso daí vai ser usado em praticamente todos os decks. É muito, muito forte essa carta. Desde quando ela saiu na Heart, Gold ou Silver, acabou que, tipo, isso aí sempre bombou muito. E temos aqui também a carta da Janine Fuarte. As cartas Fuarte, todas elas, no geral, da Soylua, são sempre incríveis. A da Janine é mais uma aí. Só que ali no fundo tem uma madeirinha com um laço ali, ó, tipo, fazendo umas fumacinhas. Eu imagino que isso aí é, né, ninja, meio narutão aí e tal. Eu acho que isso aí é tipo um camarim no Jutsu aí. Ela, tipo, saiu ali, mudou de corpo ali, fez... era só um fake. Era só um tijolinho ali. Achei bem legal a arte dessa carta Fuarte, que na outra não tem nada disso. A outra, tipo, ela na frente do ginásio, meio arte que surge moro e tudo mais. A Fuarte tá bem bonita. Bom, pessoal, esse é o Drops ECG. Acabou que a gente deu uma spoilada aqui no geral. O Surge, sem dúvida alguma, é algo muito broken. O Venomoth também é uma carta muito interessante. E os reprints aí, no geral, acho que são coisas boas. Agora, eu tô um pouco ansioso pra ver os novos spoilers já, obviamente, da coleção Soylua 10 ali de temática de fogo, temática de dragão e temática de voadores. Já estou ansioso porque aqui a gente encerrou esse cerco. Tudo da Night Unison já foi mostrado. Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, hein? Valeu demais! Tchau, tchau, tchau!